Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Aline e eu sou do blog Vício de Menina e hoje o vídeo é sobre favoritos do mês. Eu me empolguei de fazer esses vídeos pra vocês que a gente mostra um pouquinho de outras coisas, além de esmaltes, embora nesse vídeo tem coisas para as unhas também, além de pele e cabelo. Eu comecei a usar essa água micellar bifásica da L'Oreal e estou encantada, gente. Ela é 5 em 1. Ela limpa, demaquila, purifica, suaviza e refresca. Sabe o que é mais bacana? Ela tira maquiagem à prova de água. Eu usei máscara de cílios drama da Maybelline pra fazer pra vocês swatches e tal, que a Cata fez vídeo pra vocês. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar pra vocês aqui em cima. E removi a máscara. Essa água micellar tem emulientes, então quando você põe no algodão e deixa aqui assim, ó, um pouquinho, você já consegue remover toda a máscara. E o legal é que ele, além de tirar a maquiagem, já vai limpando e purificando os seus poros. Então, gente, muito bom. Super indico. Vem bastante na embalagem em 200ml. Em todos os nossos vídeos sobre fortalecimento de unhas, sobre unhas lascadas, eu sempre falo pra vocês usarem removedor de esmalte sem acetona. Esse aqui é da Love Girls. É uma esponja mágica, onde você... Vou abrir aqui pra vocês verem. Enfiou o dedo aqui dentro na esponjinha, vão girando e seu esmalte vai sair inteiro. Não é bacana? Isso é muito rápido. Eu gosto quando eu tô fazendo a unha e sem querer eu esbarro na unha e sai o esmalte. E pra você não usar o algodão com acetona, né, com removedor de esmalte pra tirar e estragar todas as outras. Por quê? Gente, quem nunca tentou usar um algodão e saiu espalhando pelinhos do algodão, fiapinhos do algodão em todas as outras unhas? Isso é, assim, horrível. Pra não falar outra coisa. E aí, eu uso essa esponjinha porque é super prático. Ainda mais que a gente faz swatches. A rapidez, a agilidade pra tirar o esmalte é muito grande e não corre o risco de todos os fotos aparecerem um pelinho de algodão. E o legal é que ele hidrata a cutícula e a unha também quando você tá removendo, porque ele tem óleo de ojon e macadâmia. Eu tô usando esse kit aqui da Nexus. Ele é Oil Infinite. É contra frizzes do cabelo. O meu cabelo, ele tem um frizz assim que, tipo, é revoltante. E eu tô usando e tô gostando bastante do resultado. Primeiro porque o shampoo, quando você tá lavando, você sente que o cabelo tá mesmo mais limpo. E depois, quando você seca o cabelo, o cabelo tá leve, sabe? Levinho, tá com balanço, tá solto. Sem falar no cheirinho, gente. É aquele cheirinho de salão, sabe? Salão rico. Que você sai com cara de rica. É esse aqui que você vai usar e vai ter essa sensação. Quando eu passo o condicionador, eu sinto que o cabelo fica mais molinho, fica mais suave. Gente, é incrível o toque. Parece que o cabelo tá desmanchando nas mãos. Que a emoliência dele é fantástica. A hidratação, bem perfeita. E no fim, já ouviu falar em caviar? Eu já, mas nunca comi. Porém, meus cabelos, meu bem, tá incrível. O serum de caviar da marca, você pode usar... Aí tem indicando na caixa, né? Eu uso dois pumps, porque meu cabelo é muito fino e curto. E antes de secar o cabelo. Como a gente usa muita fonte de calor, né? Com secador e chapinha, ou babyliss, ele faz a proteção, além de deixar o seu cabelo mais forte, mais bonito e sem frizz. A Cata me fala tanto desse Top Coach. Fez vídeo pra vocês. Aliás, ela deixou ele de... Como chama? De principal aqui no YouTube. E muita gente foi atrás, comprou e também gostou. Esse Top Coach é feito em gel da Vult. Ele é five free, então todas vocês podem usar, né? Porque não tem os componentes que podem causar alergia. E uma coisa legal, pode usar em qualquer esmalte. Não precisa ser esmalte em gel ou apenas da Vult. Ele funciona com qualquer esmalte. Dá mais brilho e os esmaltes duram mais nas unhas. Eu tô usando e aprovando, assim como a Cata. Se você não assistiu, vou deixar o vídeo também pra vocês assistirem. Por isso que eu não vou me alongar muito, porque tem o vídeo dela contando. Se você tá gostando do vídeo, dá um curtir. Se inscreve no canal se você é nova por aqui. Uma cem mil inscritos! Corre, vamos ajudar. Dica pras amigas também que gostam de produtos pra pele, cabelo, principalmente pras unhas, que ela vai amar nosso conteúdo. Eu a garanto! E deixa nos comentários qual seu produto favorito desse mês, seja pra cabelo, pele ou unhas. Que eu quero saber. Com esse tempo seco que tá fazendo em São Paulo, minha pele já é seca? Imagina o que tá acontecendo, gente. Tá ficando muito, muito seca. Então eu tô usando esse creme da Neutrogena, que quando você passa, você sente uma película protetora. Você sente um, como posso dizer, como se fosse um siliconado, assim. A pele fica com certeza mais hidratada. Como minha pele é extremamente seca, eu tô usando de manhã e à noite, após o banho. A fragrância, ela é bem levezinha, bem tranquila. E esse hidratante, ele é intenso. Ideal pra esse tempo seco de São Paulo. E ele contém glicerina, por isso que você sente a pele mais suave, mais gostosa e mais protegida. Por ser pra peles ressecadas, né, ele minimiza aquele aspecto de pele seca, que fica esbranquiçado ou descamando. Porque isso é perfeito, que minha pele fica assim, sim senhora. Além de ter óleo de macadâmia, né, que dá aquela super hidratação. Então é isso, meninas. Um beijo e até a próxima!